Fala galera, e na Arena Pantanal o Internacional venceu o Cuiabá pelo placar de 2x0 e está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento e tem uma situação bem encaminhada de vaga na Copa Sul-Americana. Os gols marcados por Enner Valencia e Pedro Henrique e agora definitivamente é preciso pensar na temporada de 2024, independente de quem seja o presidente. Alessandro Barcelos concorrendo pela situação, Roberto Mello candidato de oposição. E o Inter vai fazer, vai formalizar uma proposta para contratar Bruno Rodrigues, atacante que está no Cruzeiro, pertence ao Tombense. E todos os detalhes você confere, além é claro de uma análise de Cuiabá 0 e Inter 2, tudo tudo aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, o jogo no primeiro tempo foi em câmera lenta. O Inter, também em função do forte calor, ele acabou se preservando bastante. Então, tocou, valorizou muito a pós de bola e chegava no ataque apenas na boa. Mas não teve construções reais na primeira etapa, teve apenas uma jogada do Alan Patrick, que ele dá um gancho por cima da defesa do Cuiabá. E o Bustos chega batendo de primeira muito forte e a bola passa não tão longe assim do gol defendido pelo Walter. Nos demais momentos da primeira etapa, o Inter não correu qualquer tipo de risco e foi administrando a partida como bem entendesse. Bom, veio o segundo tempo e o Inter seguiu aí bem postado, valorizando a pós de bola e tecnicamente também se sobressaindo ao adversário. Tanto é que fez o seu gol logo a seis minutos, num lançamento espetacular do Wanderson, em que o Ener Valencia invadiu a área, deu um toque por cima do Walter, Inter 1x0 e ali o Colorado estava construindo a vantagem no marcador. E o jogo seguiu com o panorama inalterado, Cuiabá é um time bastante limitado, o Inter bem postado defensivamente, não correu grandes riscos. E ainda depois, o Inter chegou ao segundo gol, através de uma jogada que teve ali René dando um passe para Maurício na ponta esquerda, o cruzamento, e o Pedro Henrique desencantou, voltou a balançar as redes e colocou números finais do marcador. Inter 2, Cuiabá 0, Colorado que agora está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, está praticamente garantido na Copa Sul-Americana. O próximo jogo, o Corinthians, sábado na Neoquímica Arena. Johnny saiu com um problema no tornozelo direito, será reavaliado. Rômulo, ele foi cortado inclusive do banco por uma pancada na panturrilha esquerda, então são situações que o Inter precisa ver. O Pedro Henrique suspenso, esse está fora pelo terceiro cartão amarelo. Uma informação importante, que veio através inicialmente do Jairo Vinque, que trabalha para o canal do Fabiano Baldasso, que eu consegui confirmar e ter mais detalhes nesta quarta-feira, a proposta que o Inter fará para contratar Bruno Rodrigues, atacante que está no cruzeiro, pertence ao Tombense. E será uma oferta aproximada de 4 milhões de euros por 100% dos seus direitos econômicos. Vale ressaltar que o Tombense tem 67%, o cruzeiro 33% do passe do jogador. A Raposa ainda não exerceu a opção de compra pelo atleta, mas o Inter vem muito forte para buscar esta contratação. Um atacante que agrada muito nos lados do Beira-Rio e o Inter, ele quer, além de um time forte, ter um elenco ainda mais qualificado para 2024. Resta saber se com o Alessandro Barcelos, candidato à reeleição, concorrendo pela situação, ou então Roberto Melo, o candidato de oposição. E por isso o Inter tem aí algumas situações tocando em paralelo mesmo com a eleição no dia 9 de dezembro. Agora sim a gente pode dizer, o Inter já pensa em 2024, o 2023 terminou para o Colorado com aspirações de rebaixamento. O Inter está livre e a Copa Sul-Americana é uma realidade para o Colorado. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos! Gostou do vídeo?